E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Becker's Puro Malte, ou Becker's Pills. A cervejaria Becker's, ela foi fundada em 1877, em St. Ingbert, na Alemanha. E se tornou uma cervejaria clássica, esses rótulos Becker's são tradicionalíssimos na Alemanha. Em 1998, a cervejaria fechou. E os direitos de uso da marca foram comprados pelo grupo Kalsberg, de Hamburgo. Não confundir com o grupo Kalsberg da Dinamarca. São dois grupos, dois conglomerados cervejeiros totalmente distintos. A Kalsberg Browerey é da Alemanha, é um conglomerado tradicionalíssimo, administrado ainda pela família, pelos descendentes dos fundadores. Enquanto a Kalsberg Grupo da Dinamarca também é um outro gigante do universo cervejeiro, que tem dentro do seu portfólio a famosa cerveja verdinha Kalsberg. Essa cerveja está chegando no Brasil com o nome de Becker's Puro Malte. Na Alemanha, ela é conhecida como a Becker's Pills. Aqui ela está chegando em latinhas de 500ml e nessa latinha de 330ml, que são padrões de medida comuns na Alemanha. Ela está sendo trazida para o Brasil pela rede de supermercados Carrefour. E essa latinha aqui eu achei um preço super acessível. Essa latinha custou menos de R$ 4,00. Ela é super acessível. Então assim, a gente já não pode esperar de uma cerveja de extrema qualidade pelo preço que ela vem sendo uma cerveja importada. É claro que, mesmo sendo uma cerveja de massa na Alemanha, ela é uma cerveja alemã. A Alemanha tem essa tradição de olhar muito para a qualidade do produto, mesmo sendo um produto destinado ao público de massa. A Becker's Pills, aqui Becker's Puro Malte, ela é uma German Pilsner. É como ela se vende. Já tem um bom tempo que eu provei dessa cerveja, eu não tenho recordações. Então vai ser como se eu estivesse provando pela primeira vez, porque realmente não tenho memória dela. Vamos para o copo? Bom, ela é muito clara, muito clara, um amarelo-palha bem clarinho, extremamente translúcida. Perlage, vigoroso. Espuma de boa formação, mas não parece ser uma espuma que vai ter uma boa retenção. É uma espuma branca. Não parece que vai ser uma espuma que vai persistir por um longo tempo. um aroma de caráter de esterificação neutra, com notas sutis de malte puxando para a casca de pão. E um sutil, mas muito sutil toque floral do lúpulo. Que eu só estou sentindo porque eu estou buscando isso. Eu estou tentando buscar essa característica do lúpulo. A gente vê que realmente já perdeu bastante a retenção da espuma do colarinho. Mas o perlage é vigoroso. É uma cerveja equilibrada. Com uma boa carbonatação. Ela tem uma carbonatação intensa, bem carbonatada. A primeira sensação de boca é um malte muito sutil. Um pouco de toque metálico nela. Tem um metálico aqui. Mas o malte está aqui. Ela tem um final seco. Ela seca bem no final. Tem um amargor aqui trazendo um bom equilíbrio. Ela é uma cerveja equilibrada. Um amargor floral. Dilúculo floral, sim. É, até que assim, pelo preço dela, ela entrega até bastante características sensoriais perceptíveis. Levando em consideração que é uma cerveja que custou menos de 4 reais. Não é uma cerveja excepcional. Mas é uma cerveja que vai cair bem. Num dia quente, numa noite quente. É uma cerveja refrescante. Tem características do estilo de Herman Pilsner. Eu acho que está longe de ser uma obra-prima. Está longe de ser uma grande referência do estilo. Apesar de ter as características do estilo, de se enquadrar dentro do estilo. Não acho que ela é a melhor representante. Acho que ela está bem longe disso. Ela é uma cerveja de massa. Mas ela é uma cerveja de massa muito bem feita. É uma Lager muito bem feita. É uma Herman Pilsner muito bem feita. Com características sensoriais muito perceptíveis. Apesar de, pelo fato dela ser uma cerveja de massa, provavelmente ela usa insumos de qualidade inferior. E quantidades desses insumos também num nível um pouco abaixo do que seria esperado por uma Herman Pilsner. Mas ela está longe de ser uma cerveja ruim. Ela é uma cerveja bem feita. Mas, assim, também não faz o meu estilo. Não é uma cerveja que me agrade tanto. Mas pode ser uma boa porta de entrada para quem está acostumado a beber as cervejas de massa. Porque ela é uma cerveja de massa. Ela está dentro daquele padrão. Ela tem uma amargor aqui perceptível. Mas eu acho menos impactante do que uma Heineken, por exemplo. Do que uma Bex, por exemplo. Pelo menos a sensação desse amargor na boca não é tão presente. Então ela pode ser uma boa porta de entrada para o bebedor de cerveja de massa começar a olhar para outros produtos, sem ser Brama, Antártica, Skoll e Taipava, fugindo daquelas cervejas que a gente encontra tradicionalmente na gôndola de mercado. Volto a dizer, não é uma cerveja ruim, não é uma cerveja mal feita. Eu acho que ela está abaixo do padrão de grandes German Pilsners. Mas ela é uma cerveja tradicional. Ela não esconde ser uma cerveja de massa. Ela é uma cerveja de massa na Alemanha. Aqui no Brasil, pelo preço, poderíamos considerar ela como uma cerveja de massa. Apesar dela não ter capilaridade e nem uma presença de mercado muito forte. Mas a gente poderia enquadrá-la dentro das cervejas de massa. E uma cerveja de massa razoavelmente bem feita. Ela aqui, vamos ver o que na latinha diz. Carlsberg Browere. Esse conglomerado tem origem ali na cidade de Hamburgo, na Alemanha. O que coloca ela dentro de ser uma cerveja puro malte, já que ela só se utiliza os quatro ingredientes básicos. Água, malte, lúpulo e levedura. No caso aqui, extremamente filtrada, porque a levedura não aparece nos ingredientes. É uma cerveja barata, é uma cerveja que se você não encontrar em uma rede de supermercado Carrefour, você encontra facilmente no site do supermercado. Saúde! 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 Obrigado.